E o papo de prateleira já começa com a prateleiríssima de cima, como diz o Cairlão, meu chefe, meu amigo. A gente vem aqui em um dos estandos mais tradicionais da Expo Inter, de uma das empresas mais tradicionais do agronegócio brasileiro e do agronegócio do Rio Grande do Sul, que é a Basso Pancote. E quem vai falar um pouquinho sobre a Basso Pancote, a atuação dela nacional e a atuação principalmente durante a Expo Inter, é o Super Guilherme Sala, que é supervisor de marketing. Ô Guilherme, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira. Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui do Papo de Prateleira. Estamos aqui na 47ª Expo Inter, mais uma edição de superação. Rapaz, verdade, hein? Você sabe que quando eu estava entrando, eu falei, será que esses caras conseguiram? É, não foi fácil para nós, né? A feira são apenas nove dias, mas a gente vem aí lutando há meses para deixar tudo prontinho. Essa muito antes, né? Muito antes. Perfeito. E fala uma coisa para eu falar. Gente, ele tem essa cara de moleque aqui, mas ele tem 11 anos de empresa, o de Basso Pancote. E quantas Expo Inter? A minha quinta Expo Inter. É boa a feira, né? É boa, é boa. Tem grandes negócios, né? A gente recebe clientes aqui de todo o Brasil. Isso, conta para mim um pouquinho para o pessoal como é que é a estratégia para atuar nesses nove dias de feira. Certo. Sempre na Expo Inter a gente procura trazer o quê? Condições especiais para os nossos clientes. Faz promoção mesmo? Promoções, claro, campanhas para os nossos lojistas, né? Os parceiros. Para eles repassarem isso no sellout lá na venda, né? Na loja. Assim também a gente sempre traz alguma novidade em produto, algum lançamento que a gente apresenta aqui na feira. Então todo ano tem algo diferente e ofertas diferenciadas para os nossos parceiros. E tudo, tudo muito combinadinho com a indústria fornecedora? Sim, sempre. Aqui na casa a gente tem vários parceiros, né? De distribuição exclusiva. É, vocês colocam ali, ó. Se o Douglas quiser, pode virar, Douglas, não tem problema não. Para a gente mostrar, ó, o CBVET, o CBVET, Ribeirão Preto, a minha cidade, ué. É, que fica lá em Jabuticabau a fábrica. Nova Safra, Vansil, Vaxinova. É tudo empresa aí, ó, que tem produto que abaça ou ajuda a distribuir para a revenda. Isso, esses são alguns dos nossos parceiros exclusivos, né? De distribuição exclusiva. Exclusivo, então. Isso, isso é distribuição, não é atacado. Então a gente trabalha de forma, com parceria, né? Exclusiva em determinadas regiões do Brasil com esses parceiros. E esse rapaz aqui, sabe por que ele está dando essa risada aqui? Porque é parceiro, enquanto é mesmo, ele até me corrigiu. A gente já vai corrigir na próxima edição da Revista Governo. Então vai estar bonitinho lá o ano certo de fundação da Basso Pancote. E também o número de clientes. É mais de 30 mil, rapaz, é isso? Sim, hoje a Basso Pancote tem mais de 30 mil clientes espalhados pelo Brasil. Todo estado produtor tem atuação da Basso? Todos os estados brasileiros. Temos seis filiais também, né? Centros de distribuição para melhor atender... Atender o mais rápido possível com o produto, né? Isso. Mais rápido possível. A gente quer chegar em todos os lugares e com a maior variedade possível de produtos. Rapaz, você tem essa cara aí de criança, mas você tem 11 anos de Basso Pancote, né? E ele fez comércio exterior, gente. É a formação atual. É que ele fez especialização em marketing. Então por isso que ele ocupa esse cargo no marketing. Na sua visão mesmo, a visão do NERME, né? Qual é o principal desafio da logística? A distribuição brasileira teve uma força histórica muito grande no agronegócio brasileiro de levar produto lá para o cara na fazenda. A fazenda estando lá em Uruguaiana ou estando lá no norte do Pará. Ou até mesmo... Aqui em Roraima, Rondônia tem pouca coisa. Qual é o principal desafio do futuro da logística? Já atende. O que passa mais, por exemplo, a Basso quer dar? Olha, a Basso vem passando por um projeto de expansão, né? A gente tem aberto aí nos últimos anos praticamente uma filial por ano, né? Ah, essa é a estratégia mesmo? É, essa é uma das nossas estratégias que a gente adotou nos últimos anos. Tem dado certo esse projeto de expansão, né? A gente consegue melhorar em certo nível a nossa eficiência logística e se tornar mais próximo do cliente, né? Porque a gente estava só aqui no Rio Grande do Sul e a gente já estava atendendo norte, nordeste e outras regiões. Então estava um pouco mais difícil. Para a assistência precisa estar mais perto, né? Isso. E como a gente atende lojas, né? Então, às vezes não tem aquele caso que você falou, ah, da fazenda, distante. Então são mais centros, né? Cidades. Mas, claro, tem desafios aí no dia a dia normal, né? Graças a Deus, né? Por isso que pode crescer, né? Isso aí. E falando em Rio Grande do Sul, rapaz, a gente vive um momento muito diferente, né? O Rio Grande do Sul foi muito castigado, gente. Vocês acompanham todos os nossos materiais por clima seca, que atrapalhou demais a conta. E aí na hora que começa a melhorar a safra e tudo mais, vem essa catombe aí, né? Com essa enchente horrorosa aqui em várias regiões metropolitanas. Agora, eu acho que é uma hora de otimismo, né? Para o setor e para o Abaço, que atende, né? A revenda que atende o produtor rural, né? Sim. Agora, graças a Deus, a gente está conseguindo se erguer, né? A gente vê que o Estado aí passou por várias dificuldades, mas o pessoal vem superando, né? Vocês estão sempre atendendo com produtos, para terminar aqui, gente? Produtos com todo tipo de categoria, não só bovinos. Sim, a gente tem produtos para animais de produção, né? Bovinos, enfim, pecuária, leite, corte. E tem também para parte pet, né? Animais de companhia, então linha de rações. É um mercadão, né? Não, é uma linha bem completa, né? E bastante técnica, né? A gente tem produtos técnicos e de alto nível, né? Então a gente oferece não só variedade, mas também qualidade. Eu falei do ano, repete para mim, qual é o ano da fundação, que é o nome de tradição no agro, né? Certo. A empresa foi fundada em 1988. Que beleza, hein? Até que não é tão velha não, né? Mas já tem uma tradição terrível. Queria agradecer a vocês, sucesso no restinho de Expo Inter que ainda tem. Muito obrigado, a gente que agradece a presença aqui. E continue nos visitando nas próximas edições também. Estamos de portas abertas aí para receber os parceiros, amigos, clientes, todo o público da Expo Inter. É um prazer porque vocês viram na imagem do Douglas, é uma casa lotada para variar e fica o dia inteiro assim, não é só em hora de almoço, à noite, para beber, não. Faz negócio, recebe parceiro também para vender, porque a economia é boa, a economia que está em vigor e que está robusta, né? Com negócios. Isso aí, a Expo Inter para nós sempre foi uma feira de negócios. Maravilha. Fala uma coisa, você nasceu onde? Oi? Você nasceu onde? Eu nasci em Marauro, Rio Grande do Sul. É, terra do Turra, rapaz, e do Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, e o grande Francisco Turra, né? Você está bem de cidade, então, hein, Roberto? É, sempre morei a vida toda em Nova Alvorada, né? Sou da região ali, então, conheço. É, mais um vitorioso do agronegócio brasileiro que nasceu nessa cidade fantástica. E a Super Guilherme explicou para vocês como é que é a estrutura aí da Basso Pancote, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, todo o estado que produz, e os planos aí para cada vez estar mais pertinho do cliente deles, tá? O papo do prateleiro volta com mais conversa boa. Agora, para encerrar a mesa. No primeiro momento de vídeo, eu falei sobre uma coisa, né? Não está morto quem peleia, né? A prova disso é a Expo Inter desse ano. Isso aí. Esse é o ano da superação, né? Para a Expo Inter. Em pouco tempo, a gente ergueu aí todos os estandes, né? A gente teve muito trabalho, a água entrou aqui dentro, Imagina. Mas, né, a gente lutou e conseguiu fazer a tempo. Peleamos. É, peleamos para arumar tudo a tempo e receber os nossos clientes aqui, nossos parceiros fornecedores também. Que maravilha. E recebendo que sou isso, que essa disposição, mais um exemplo que eu falo para vocês, gente nova, gente jovem que sorri quando fala do seu trabalho. Por quê? Porque o agronegócio não é carranca, não. O agronegócio é uma atividade onde as pessoas têm muito prazer em trabalhar. Eu volto com mais conversa direto aqui da feira aqui em Estêio, Rio Grande do Sul.